Porque acabou sendo, na concepção que predominou, um diálogo entre o Sérgio comigo, mas com uma tônica interessante, me pareceu. Ele foi exilado menino, foi para o exílio criança, e é um longo dos anos de exílio. Um diálogo do filho, que foi exilado, a perguntar como é que eu senti a saída do Brasil, forçadamente, e passei tantos anos no exílio. Como eu, de longe, tive ou não tive uma capacidade de adaptar-se a uma nova realidade num outro país. Eu passei a odiar o meu país, estando longe. Hoje, essas perguntas todas que foram ali improvisadas, me permitiram um diálogo que veio da alma, e foi muito agradável.